Josué Gomes, de 19 anos, foi preso por envolvimento com tráfico de drogas na rua Alvinas Simas Reis, conhecida como Casarão, no centro de Tijucas. O rapaz tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Com ele foram encontradas oito petecas de cocaína e R$ 332 em dinheiro. Antes de ser encaminhado à delegacia, o jovem foi encaminhado ao hospital. Ele sofreu um corte na cabeça ao ter caído durante a fuga e precisou levar dois pontos.